Hoje, nós vamos fazer um cirzido numa calça jeans, de modo que fique bem camuflado, que não apareça, tá bom? Então, eu desmanchei a costura no local. Ali está o local onde está poído. Eu coloquei uma entretela, essa entretela é de malha, ela é uma entretela fina, uma entretela colante. E pra colar ela é com o ferro quente, mas eu vou usar um papel por cima pra não grudar no meu ferro. Então, eu coloco o papel e coloco o ferro de modo que a entretela cole no tecido. Assim, segura a abertura, né, onde está rasgado, tá bom? Depois, eu vou colocar o tecido que eu já cortei no formato do local, que está ali também, jeans, né? Coloco por cima, alfineto, tudinho, tá vendo? E depois, alinhavo, alinhavo direitinho pra fixar o tecido no local. Depois disso, é hora de escolher a linha, de modo que a linha seja o nosso aliado, para que fique camuflado. Olha só, eu estendi aqui as três linhas e vi a melhor. Bem, fui pra máquina, passei a costura em volta todinha, fixando o tecido, né, que vai ficar ali do lado do avesso. Pra depois, começar a fazer o cirzido, entendeu? Fixa todinho, né, em volta, pra depois cirzir. E eu faço dessa forma, eu faço várias costuras, né, paralelas, e depois eu faço o cirzido. Quer ver? Esse é o lado de fora, como ficou uma das partes, porque os dois lados foram cirzidos. E aqui o lado de dentro, tá vendo? As costuras paralelas e depois o cirzido, pelo lado de dentro dá pra ver bem. Mas pelo lado de fora, já fica camuflado, tá vendo? As costuras em linha retas quase não aparecem. Dá pra ver mais ali onde tá cirzido mesmo, que as costuras são mais perto. Depois, eu fechei, né, fechei toda a costura de volta e pespontei. Gente, deixa o seu joinha, curte, compartilha, comenta, tá bom? E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, se gostou, se não gostou, da onde você é. Olha só, esse aqui é o avesso, tá vendo? Deixa o local da onde você é, pra eu ficar sabendo aonde esse vídeo tá chegando, tá bom? Aqui, olha, é o lado de fora, né, o lado direito, como que ficou. Eu tô mostrando bem de pertinho, mas quase não dá pra ver, gente. Ficou bom, ficou ótimo, quase imperceptível. Aqui ela já está pronta e embalada. Aqui ela já está pronta e embalada. Obrigado.